Vamos então apresentar o nosso projeto Eleições Limpas, ou Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, é um nome enorme, porque ele representa uma conjunção de esforços. Havia grupos da sociedade civil, mais de 50 organizações, que defendiam um determinado modelo, que estavam reunidos sobre a plataforma dos movimentos sociais para a reforma política. E havia outro grupo, liderado pela OAB, com outras 54 organizações, que haviam desenvolvido o projeto Eleições Limpas. Ambos tinham projetos de iniciativa popular e estavam começando a coletar assinaturas. Até que a Igreja Católica cumpriu um papel essencial, chamar para o diálogo. E nos fez sentar na mesma mesa de discussões, durante vários dias em Brasília, os representantes de uma iniciativa e de outra. Até que nós discutíssemos vírgula por vírgula dos dois projetos que estavam em discussão e concluíssemos, não por uma unanimidade, não pelo alcance de uma posição unânime sobre o que a sociedade civil defenderia para a reforma política. Não era uma unanimidade o que nós havíamos alcançado. Era simplesmente o estabelecimento de um consenso, o que é completamente diferente. Nós decidimos estar juntos. O maior problema da reforma política é que todo mundo tem uma reforma política pronta na cabeça. É igual a escalação da seleção brasileira. Todo mundo tem um time ideal. São muitos temas, por outro lado, é outro problema da reforma política. É que a reforma política, se nós formos analisar na sua inteira abrangência, nós vamos descobrir que a tarefa da reforma política não pode ser realizada numa só geração. Então, os dois problemas iniciais a resolver são como unificar num tema tão complexo e que gera tantos pensamentos divergentes, díspares até. E segundo, como escolher os temas que possam nos unificar para conquistar algo já. Porque nós não podemos esperar simplesmente que os nossos netos ou bisnetos venham a fazer essas mudanças. Algo pode e deve ser feito de concreto hoje, inclusive pensando neles, além de pensarmos em nós mesmos. O que é que nós podemos fazer de hoje? Foi a pergunta que esse grupo tentou responder. Primeiro, formado por pessoas que não são mandatárias, mas, por outro lado, composto só por pessoas que defendem a democracia e que consideram os partidos e os mandatários importantíssimos. Grupos de defensores da política. E não de detratores da política, de pessoas que acham, como tem uma parte da sociedade que pensa erroneamente, que todo político é igual. Nada disso. Pessoas maduras, democratas, que começaram a pensar, tentar fazer um exercício. Qual pode ser nossa colaboração para o debate político, a partir do nosso ponto de vista, para gerar um fortalecimento da democracia brasileira, um fortalecimento dos mandatos, um aumento da qualidade dos mandatos, e um aumento da qualidade dos partidos, acompanhado de um fortalecimento dos partidos. Porque nós não temos medo de partidos políticos. Vimos recentemente, a Folha publicou uma matéria que revelava uma pesquisa que, segundo a qual, 70% dos brasileiros, 71% dos brasileiros, não tem apreço por partido algum. Esse número vem aumentando nas últimas pesquisas. A descrença nos partidos como instrumentos importantes para a democracia, ela está aumentando. Nós não vamos nessa onda. Nós vamos no caminho inverso. Nós cada vez sentimos mais e mais necessidade de que os partidos sejam resgatados e fortalecidos. E aí, como foi que identificamos e qual foi a contribuição que nós resolvemos apresentar para o debate? Em primeiro lugar, um consenso surgiu, esse foi o mais fácil. Se é que pode se dizer assim, não há nada fácil em matéria de reforma política. Houve uma ideia com a qual todos concordamos. As empresas não devem participar do processo de financiamento das campanhas. Se nós formos olhar, a participação efetiva, oficial, das empresas é recente. Só na década de 90, e declaradamente com a Lei 9.504 de 97, é que as empresas aparecem oficialmente do como doadoras. As campanhas eram baratas e se resumiam em gastos às atividades típicas, tradicionais de propaganda. Houve um acúmulo imenso de gastos desde então. O objetivo era nobre, incluir as empresas, porque se tinha notícia de que elas estavam doando, e ao incluí-las no processo, se agregaria transparência. Elas passariam a fazer de forma explícita. E aí se poderia saber exatamente quais são as relações, as conexões. Isso não aconteceu. Essa promessa não foi cumprida. Nem por isso as doações passaram a ser feitas de maneira declarada. Em muitas conversas, eu já ouvi sempre, as pessoas, eu tenho muitos amigos parlamentares, conheço pessoas do meio político, e sempre se afirma que o volume que realmente transita pelas campanhas é muito maior do que o que é declarado. Mas vamos falar aqui só do que é declarado, porque basta para nos chocar. Em 2002, a campanha custou 500 milhões de reais. Nós estamos falando apenas da campanha para presidente da república, governadores e senadores. Só. Custou 500 milhões de reais em 2002. Esse número foi crescendo até atingir, em 2014, ano passado, declarados gastos de 5,2 bilhões de reais. Nós estamos falando do que é declarado. O montante total de gastos de campanha, segundo o levantamento feito pelo site Congresso em Foco, em 2014, foi da ordem de 76 bilhões de reais. Foram consumidos em 3 meses de campanha. São 5 anos de Bolsa Família, são 80 anos de funcionamento do Congresso Nacional. consumidos em 3 meses para bancar as nossas eleições. É racional. Nossas eleições são mais caras. Há um pesquisador norte-americano, Samuelson, que comparou os custos das eleições norte-americanas com as nossas e concluiu que nós gastamos bem mais. E ele fez isso ainda antes de 2010. De 2010 para cá, houve um aprofundamento imenso desses gastos. ele conseguiria uma relação ainda mais chocante. Nós gastamos mais do que os Estados Unidos, que tem um PIB 13 vezes superior ao nosso. E nós gastamos mais para eleger os representantes. O resultado é feito eleitoral disso. A Unicamp também antes de 2010, e se a pesquisa feita agora, isso se aprofunda, mostra que os eleitos gastam em média cinco vezes mais do que os não eleitos. Não comparados individualmente, mas a média. Se demonstra claramente que há uma concentração de êxito eleitoral naqueles que gastam mais. Mas isso é fácil imaginar que seja assim. É até evidente que isso deve acontecer. É claro que há pessoas eleitas preponderantemente por critérios não econômicos, mas o critério econômico tem prevalecido. Vamos ver aqui alguns dados. Fornecedores da Petrobras, sob suspeita, financiaram a campanha de 121 parlamentares em atividade. Parece grave. mas eu lamento informar que essa informação é de 7 de maio de 2014, antes das eleições. Só as empresas que estão relacionadas à Operação Lava Jato haviam financiado a campanha de 121 deputados eleitos em 2010. Aí eu tenho que só reparar um dado que o Ogosuco mencionou. 70% dos deputados federais hoje tiveram suas campanhas financiadas não por grandes empresas, mas só pelas da Operação Lava Jato. Elas pularam de 121 deputados para 360 deputados financiados por elas. De uma eleição para outra. De uma eleição para outra. Eles têm uma bancada capaz de emendar a Constituição Federal. Se se entenderem, tem número suficiente para mudar a Constituição da República. A bancada da Lava Jato. Com respeito aos parlamentares que eu sei que o fato de muitos deles que receberam nem por isso são quadrilheiros, nada disso. Mas o choque de legitimidade que isso representa é evidente. É evidente. e o pior é a demonstração de que se trata de um processo. Não é algo dado historicamente. Isso está sendo construído e avançando rapidamente. Se nós não detivermos esse modelo, nós podemos ter a totalidade dos parlamentares eleitos dessa forma. Eu era juiz auxiliar da presidência do TSE em 2008, a convite do ministro Ares Brito quando irrompeu um escândalo. Uma empreiteira havia financiado a eleição de 20 deputados federais. Isso em 2008, alguns aqui lembrarão, foi para as manchetes dos jornais. Isso virou brincadeira de criança. 20 deputados federais. Uma só empresa, que eu não vou mencionar o nome, mas que o Tony Ramos é o garoto propaganda dela e que fez o Roberto Carlos voltar a comer carne, financiou sozinha mais de 100 deputados federais dessa atual legislatura. O que acontece é que ela, qual a diferença? O slogan é confiança. Ela, em 2000, essa empresa, em 2002, quando as eleições custaram 500 milhões de reais, ela doou 200 mil reais. Foi a doação dessa empresa. Em 2014, essa mesma empresa doou 75 milhões de reais. O que mudou de lá para cá? Mudou de lá para cá uma visita ao BNDES, que aportou 8 bilhões de reais os ativos dessa empresa. Então, aquilo que o doutor Ogozuko mencionava é a pura verdade. Eu tenho conversado com o empresariado sobre esse tema e todos concordam que não é o empresariado brasileiro que está financiando. Não é o empreendedorismo brasileiro que está financiando as campanhas. não são os idealistas que criaram empresas, que desenvolveram as empresas da indústria, do comércio, de serviços, que estão muito emocionados com a qualidade da nossa democracia e estão indo aportar recursos às campanhas. Não. Pelo contrário, eu ouvi depoimentos como o seguinte, eu viajo, saio do Brasil nesse período por conta do volume de visitas e eu não participo disso, a minha empresa não precisa disso, eu vivo no universo privado negociando, eu não preciso disso, eu ouvi relato de gente que viaja, desaparece, desliga celular e até o que nós vemos diante dos dados que nós obtemos é de que não é essa iniciativa privada riquíssima e que evoluiu imensamente no Brasil, tanto do ponto de vista da complexidade do que faz como da qualidade do que faz e nós temos setores de ponta disputando preços no globo, não é desse empreendedorismo, não são essas empresas que vocês veem na lista dos doadores, são justamente as grandes empresas que negociam e recebem contratos públicos, é por isso que nós entendemos que as empresas devem ser proibidas de doar, não é porque empresa não tenha nada a ver com a política, pelo contrário, a ideia é justamente favorecer um espaço para que a livre iniciativa tenha de fato uma relação justa com o poder público, que grandes contratos possam ser disputados efetivamente de uma maneira isenta por um poder público não influenciado por esse tipo de negócio, porque quem doa quer receber e isso está demonstrado também por pesquisa acadêmica, o Instituto Helen Kellogg's da Universidade de Notre Dame dos Estados Unidos destacou três pesquisadores para via o Brasil e eles pesquisaram as relações governamentais com doadores de campanha estabelecidas nos 38 meses seguintes às eleições de 2006 e eles concluíram que para cada real doado houve a celebração de contratos correspondentes a 8 reais e 50 centavos para cada real, 8 reais e 50 centavos 850% 850% e há uma predileção curiosa por essas empresas porque não são outras que ganham essas gigantescas licitações porque há tanta concentração em determinado tipo de investimento quando outros talvez possam ser também reclamados porque o BNDES recebe tanta crítica de que talvez ele não esteja sendo essa mola de propulsão do empreendedorismo brasileiro como deveria ser quando nós verificamos uma direta relação entre a maneira como ele atua e o retorno para candidaturas na forma de doações então nós estamos falando de pensar o Estado não é uma questão moral é uma questão racional a proibição da doação empresarial não pode impedir que empresas deixem de doar claro que não pode continuar acontecendo e no meio da ilicitude isso deverá acontecer mas nós teremos como nação uma afirmação legal de que isso não é correto porque hoje a lei diz que isso é certo que esse tipo de tráfico de influência que de fato me perdoa a expressão mas é o que está acontecendo seja aceito e aplaudido pela legislação uma coisa é não ter é que a lei não vai ser capaz de impedir que se doe de maneira ilegal outra coisa é a lei aplaudir algo que atrapalha o Brasil e outro aspecto falam que esse modelo só vai incentivar o Caixa 2 mas eu acredito que nós não precisamos de nenhum estímulo para o Caixa 2 porque ele é gigantesco hoje como eu disse não houve o cumprimento daquela promessa de que a doação empresarial agregaria transparência não houve então eu digo em 2012 eu tomei uma decisão eu sou juiz numa comarca que tem 30 mil habitantes lá no interior do Maranhão 20 mil eleitores se chama João Lisboa eu baixei um provimento dizendo que de acordo com o que diz a constituição e o que diz a lei de acesso a informação o nome dos doadores deveria ser revelado antes do pleito e não depois do pleito para os eleitores pelo menos saberem quem estava doando eu tive a sorte de que o ato foi divulgado pelo Fernando Rodrigues um grande jornalista que era da Folha continua no UOL na rádio Jovem Pan ele soube desse meu ato e divulgou com isso muitos juízes do Brasil inteiro souberam e fizeram o mesmo até que o TSE sob a presidência da ministra Carmen Lúcia decidiu fazer adotar essa prática e em 2012 foi a primeira vez que se revelou o nome dos doadores antes do pleito nas duas doações prévias que acontecem em 6 de agosto e 6 de setembro os jornais puderam fazer cruzamentos de informações em 2014 isso aconteceu demais vocês viam ah o grupo tal financiou tantos candidatos isso antes do pleito só era possível por causa da transparência mas o que diz a lei eleitoral lamentavelmente a lei eleitoral diz no parágrafo 4º do artigo 28 que essa revelação desses nomes deve ser feita apenas na prestação de contas final que acontece apenas após a eleição foi preciso que houvesse uma interpretação fora da legislação eleitoral como a que eu fiz para que nós tivéssemos o direito de saber quem são os doadores antes de votarem e por que por que a lei é curiosa a lei eleitoral no artigo 28 diz que nessas duas oportunidades deve ser revelado o nome os valores doados mas não o nome dos doadores só depois do pleito então há há algo quando se quando há algo a esconder há um déficit de democracia por outro lado nós tivemos outro desafio bom o resumo da ópera é que nós concluímos que das três fontes de financiamento que existem hoje fundo público tanto do fundo partidário como o serviço de de propaganda eleitoral gratuita no rádio e da televisão que também é pago também é financiamento público isso deve ser mantido também nós temos o financiamento individual e empresarial então nós pensamos vamos apenas retirar um dos elementos só o empresarial e vamos deixar o cidadão participar primeiro porque é pedagógico porque a lógica da república a lógica do Brasil desde a colônia sempre foi do político visto como o patrono o benfeitor e os eleitores os clientes os que precisam de ajuda e nós precisamos um dia como nação inverter essa lógica de que os eleitores ajam como cidadãos como detentores do poder político e que ajudem eles é que participem civicamente doando isso é uma maneira também de evitar que haja aquela cristalização que foi mencionada há pouco ah mas se o fundo de financiamento foi exclusivamente público pode se concentrar em alguns partidos em desprestígio mas aí estão liquidados aqueles que tiveram muito pouco e que os grandes partidos podem definir uma regra para se beneficiarem mas não o elemento cívico pode ser o fator de desequilíbrio que leve um partido que não tem tanto tão grande número de representantes mas que vem com propostas que estão atraindo a sociedade naquele momento a romper com aquela inércia do financiamento público exclusivo para conseguir aquele apoio vindo da sociedade para a campanha que está atraindo esse eu ouvi atentamente todos os palestrantes anteriores e o doutor Teodoro mencionou o dado interessante de que os candidatos do PV tiveram menos voto do que a legenda PV em São Paulo é um dado muito interessante que eu não conhecia vou inclusive atrás dessa informação em outros lugares para ver isso porque nós estamos achando que nós precisamos enfatizar isso que as pessoas votem nos partidos não com a lista fechada com a qual nós não concordamos mas nós não conseguimos abrir mão do modelo proporcional o modelo proporcional ele hoje é sinônimo de defeito nós precisamos o sistema proporcional de onde nós estamos mas eu discordo eu afirmo que nós não temos um sistema proporcional no Brasil nós não temos o nosso sistema não é proporcional por que que eu afirmo isso? eu afirmo isso segundo premissas da filosofia e premissas constitucionais do sistema proporcional o que é o sistema proporcional? em contraposição ao sistema majoritário seja distritão seja distrito seja o voto distrital simples o voto do distrito é majoritário e temos a outra possibilidade que é o sistema proporcional qual a diferença essencial entre os dois modelos? é que no sistema distrital seja ele do distritão ou do distritinho distritinho como queiram nós temos o voto majoritário esse sistema é baseado em pessoas não em partidos os partidos emprestam a sociedade figuras que serão líderes que são apresentados para escolha social essa é a base filosófica do modelo distrital são pessoas que vão desempenhar funções no parlamento nós estamos falando aqui só de eleições parlamentares a base a ideologia a filosofia do modelo proporcional não é essa é a seguinte vamos votar de acordo com as nossas ideias em correntes de pensamento e as cadeiras serão distribuídas de acordo com a legitimidade de cada corrente de pensamento é isso que acontece hoje? não é porque o voto não é em corrente de pensamento é em candidaturas individuais porque é assim que elas são apresentadas os candidatos a deputado não se apresentam em regra dentro de grandes de linhas de pensamento a não ser grandes líderes partidários que tem sua imagem já vinculada às bandeiras de algum partido em regra as candidaturas são evocam valores locais a possibilidade do deputado do que irá angariar recursos para sua cidade sua região as campanhas são normalmente baseadas nos valores individuais do candidato e o eleitor não tem a menor noção de que está votando partidariamente ao votar se os candidatos não tem muito essa vinculação partidária na hora da sua campanha o eleitor não tem nenhuma porque o eleitor vota no indivíduo na pessoa do candidato isso não é típico de um sistema proporcional isso é típico de um sistema majoritário por que que isso acontece? por conta da carga histórica nós vínhamos de 400 anos de sistema distrital quando em 32 Vargas e os demais ocupantes do poder decidiram abolir o sistema distrital para tentar acabar com o coronelismo que se nutria do sistema distrital se desenvolveu todo no sistema distrital eles adotaram o sistema proporcional mas não conseguiram sair dada a força da tradição histórica do voto individual e aí fizeram esse modelo que não existe em lugar nenhum do mundo que é o nosso modelo de lista aberta da forma como nós temos é um modelo que de proporcional só tem um nome e também algumas consequências matemáticas claro mas só que essas consequências matemáticas não estão no centro são meras consequências elas não estão à frente mas no sistema proporcional mesmo a visualização de um programa de uma corrente de uma linha de pensamento é que está à frente assim quiseram os pensadores do modelo proporcional que floresceu no mundo ocidental quase todo com exceção da Inglaterra e dos Estados Unidos todo o ocidente adotou essa ideia da proporcionalidade inclusive a Alemanha embora em parte de forma mista mas também acolheu a ideia da proporcionalidade todo o ocidente com exceção dos Estados Unidos e da Inglaterra adotaram o voto proporcional porque viram não é mais hora de salvadores da pátria nós não estamos precisando de decidir quem vai agir por nós não a democracia nesse quadrante da história significa vamos decidir quem vai representar no parlamento as nossas ideias não é quem nós vamos transferir uma carta em branco para agir em nosso nome falando o que nós queremos ou não queremos não, não é isso que nós queremos nós queremos votar num conjunto de ideias e autorizar parlamentares a defender esse conjunto de ideias esse programa isso só se faz no sistema proporcional porque isso não é uma promessa do modelo majoritário a ideia do programa partidário agora nós temos um problema como é que nós vamos resolver a questão da legitimidade dos eleitos a lista fechada que foi acolhida na maior parte da Europa ela não é simpática eu particularmente não gosto por conta do término do debate sobre a figura do eleito no interior do partido é importante que o partido é o partido quem seleciona o candidato claro no sistema distrital esse modelo não é mais democrático do que no sistema de lista fechada porque para haver a candidatura o partido vai ter que dizer que é esse e não outro candidato então há sempre um filtro feito pelo partido e não só é importante como é desejável porque o partido é uma instância importante de intermediação democrática inclusive a primeira aula de democracia é o partido político porque o partido tem várias funções uma delas é formar quadros para o governo 10 minutos Obrigado como ele aprende a governar já na vida partidária vivendo a disputa interna tendo que se legitimar internamente para disputar o mandato eleitoralmente ele tem que vencer o debate interno isso é importante isso ensina a política o partido é antes de tudo uma escola de política e portanto uma escola de governantes mas nós pensamos o seguinte que pode haver outra etapa uma etapa de um controle social dos eleitos nós analisamos o sistema que nós temos as regras do cliente eleitoral e partidário nos levam a votar ao mesmo tempo no partido e no candidato nós concluímos que seria interessante fazer um corte didático trata de inventar nada nós apenas vamos dar um pequeno passo só separar duas etapas que acontecem ao mesmo tempo para agregar clareza extrema ao processo de votação e aí eu confesso pensando especialmente no eleitor e menos nos candidatos a preocupação é com a maneira do eleitor votar a clareza com que ele vai votar primeiro ele vai dizer qual o seu programa eu quero um programa partidário no poder eu me filio as teses de tal partido político e ele vota no partido depois quanto mais cadeiras aquele partido obtenha no primeiro turno e graças a urna eletrônica nós podemos saber quantas com velocidade se abre de imediato uma campanha de segundo turno em que o partido apresenta candidatos em número proporcional de cadeiras conquistadas eu vou logo levantar as objeções que eu sempre ouço por onde passo para facilitar um pouco a vida de vocês que eu sei que vem por aí a primeira que eu ouço muito especialmente dos meus amigos e de pessoas que que eu conheço que não que que são de que não são de partidos digamos à esquerda é de que isso favorece partidos de uma militância maior por exemplo vou ser bem claro isso aí só dá certo para o PT que tem um monte de gente que vai votar no PT é uma ideia completamente equivocada quando nós observamos a eleição presidencial nós podemos ter uma ideia mais próxima do que acontecerá quando nós votarmos dessa forma existe uma polaridade ideológica nas eleições presidenciais que não existe nas eleições parlamentares a prova disso é que tinha pessoas até desfazendo amizade por causa de campanha presidencial no passado mas ninguém veio ninguém brigar por causa de um candidato a deputado por quê? porque as pessoas assumem lado e tomam time quando tem essas disputas que envolvem a possibilidade de definir conjuntos de ideias e as candidaturas presidenciais evocam isso tanto que o debate na candidatura presidencial é muito fundado em programa e ideia embate é bem verdade que às vezes o que é dito na campanha não é bem o que é feito depois mas o embate presidencial é profundamente programático já nas eleições para deputado se pulveriza essa discussão entre dezenas de milhares de candidatos mais de 20 mil candidatos a deputado federal só 1170 nas eleições de 2010 aqui em São Paulo não sei quantos foram agora nessa última mas um número absurdo quando nós vamos falar de eleição para vereador então mais de 400 mil candidatos a vereador isso pulveriza o debate político e ninguém vê o programa nessas disputas se nós tivéssemos uma disputa programática nesse campo nós teríamos muito voto para quem não votou com o governo nessas eleições falando bem francamente Aécio Neves poderia falar o seguinte eu não posso governar sem uma base congressual muito forte então eu estou pedindo voto para o meu partido para a câmara dos deputados e eu tenho certeza de que aqueles que se polarizaram para a eleição presidencial não iam votar no Aécio para presidente e no PT para a câmara dos deputados essa polarização ela poderia ser transportada para o domínio da disputa eleitoral e aí o que nós teríamos um congresso formado pela cara que os eleitores tinham no dia das eleições isso vai se projetar ao longo de todo o mandato eu disse isso fazendo conta na frente de várias lideranças partidárias não faz sentido que o PSDB tenha com a legitimidade social que tenha pouco mais de 50 deputados federais é absurdo e é uma distorção fabricada por esse sistema de pulverização que impede que as pessoas vejam no que elas efetivamente estão votando como votam em pessoas elas não estão vendo que bancadas elas vão formar e se nós tivéssemos esse tipo de voto eu digamos que não tenha o PSDB os 34% do primeiro turno que o Aécio teve mas que tivesse 20% dobraria sua bancada de deputados federais elegeria mais de 100 em lugar de pouco mais de 50 eu não tenho dúvida de que a Marina que teve 20% dos votos nas duas últimas eleições presidenciais conseguiria influenciar o voto para o partido onde ela estava porque o eleitor da Marina que ficou com ela no segundo turno quis efetivamente votar na Marina não se sentiu contemplado pelos outros dois e falou e se a Marina indicasse nós que precisamos de uma bancada forte do PSB para defender essas ideias eu tenho certeza absoluta de que isso influenciaria muito o voto por que eu estou falando em certeza? é um machismo? não é é porque nós estamos comparando dois tipos de eleição diferentes a eleição presidencial que é programática e a eleição parlamentar que não é programática hoje não é programática é individual é cada um em busca do seu voto na sua região e o debate nacional não está presente na disputa para deputado significa dar ao Congresso Nacional um rosto semelhante ao da sociedade isso teria representado em 2014 ter provavelmente 50% do Congresso Nacional distribuído só entre o PSDB e o PSB o PT que teve 40% no primeiro turno digamos vamos na hipótese ideal de que todo mundo que votou Dilma votou PT não passaria dos 40% isso é um teto e o Congresso seria completamente diferente do que é hoje porque ele seria esquadrinhado entre a maneira como nós todos pensamos o que os eleitores disseram no dia 4 ou 5 de outubro vai se projetar por 4 anos pelo mandato todo porque eles disseram que queriam aquele programa no poder aquele programa tem que ser respeitado no legislativo essa que é a ideia que nós pensamos em fazer e para concluir acrescentamos um elemento uma pimentinha nessa história a possibilidade de fazer isso eu não eu estive na Alemanha para estudar o sistema distrital misto passei uma vez 15 dias na Universidade de Colônia e na Universidade de Humboldt exclusivamente pesquisando e no Parlamento Federal Alemão é um exemplo de democracia para o planeta Terra você misturar elementos majoritários com elementos puramente programáticos isso é absolutamente exemplar a possibilidade concreta disso acontecer no Brasil hoje no sistema distrital misto na Alemanha foi fruto de um período de pós-guerra em que se quis contrabalançar forças para impedir que surgisse que houvesse na história a possibilidade de surgir um novo Hitler pelo balanço das forças houve uma condicionante política para o surgimento do voto distrital misto na Alemanha o que é que nos impede de ter o voto distrital misto hoje aqui nos impede em primeiro lugar uma barreira constitucional que é a necessidade de nós mudarmos a constituição da república para isso o que significa ter 308 votos de deputados federais dizendo que querem isso em dois turnos e depois também um quórum qualificado no senado para mudar a constituição federal no artigo 45 que estabeleceu o sistema proporcional nenhuma força política do Brasil consegue isso ninguém vai ter fazer emenda constitucional sobre temas centrais da reforma política podem fazer consensos em uma outra coisa um suplente de senador até hoje não foi mudado isso vão conseguir talvez pensar na questão da reeleição isso não afeta diretamente o tema central que é quem e como estão chegando ao poder o tema do financiamento e o tema da maneira como votamos como deputados não geram consenso para se sair para se alterar a constituição para fazer algo esse é um elemento pragmático a política é uma arte se é que é uma arte ou sei lá a ciência não é mas a política vive da conjugação entre filosofia e pragmatismo esses são os alimentos da política filosofia e pragmatismo do ponto de vista pragmático nós não acreditamos na possibilidade de ninguém conseguir emendar a constituição para decidir que sistema eleitoral nós teremos por isso nós pensamos vamos fazer algo pragmático o que que dá para fazer sem mudar a constituição de 88 e foi assim que nós construímos o projeto eleições limpas dá para baratear as eleições dá dá para agregar um pouco mais de transparência ao processo do voto para que as pessoas saibam com clareza o que estão fazendo porque hoje não sabem hoje estão votando em João elegendo Maria e não sabem só os dirigentes partidários sabem porque eles sabem eles fazem os cálculos das probabilidades mas a sociedade não sabe e nós precisamos agregar transparência ao processo e diminuir os custos só isso não é invenção da roda e também não temos a petulância ou arrogância de achar que descobrimos colocamos o ovo em pé ou descobrimos o fio da meada e salvamos a pátria não nós só estamos propondo algo para a eleição nem que seja para essa próxima eleição enquanto a gente conversa melhor para nós não irmos de novo as eleições com as regras com as quais nós temos ido porque talvez o Brasil não sobreviva isso os riscos a pagar a correr são grandes demais quando nós vemos que as empresas da Lava Jato financiaram 121 em 2010 e 360 em 2014 nós vamos agora para 2018 fingindo que isso não está acontecendo essa que é a proposta que a coalizão trouxe uma ideia que está sendo debatida em lugares como esse no Brasil inteiro a igreja católica está na campanha da fraternidade coletando assinaturas temos 600 mil assinaturas já seguimos o mesmo exemplo que nós adotamos quando fizemos a lei da ficha limpa e queremos sim temos isso sim temos não a arrogância mas a palavra certa é a ousadia de coletar essas assinaturas e nós vamos para dentro do Congresso Nacional debater esse projeto nós achamos que isso não pode ser ignorado essas discussões não podem ser ignoradas e a sociedade precisa sair do seu comodismo e debater essas questões assumir postura e ir para dentro do Congresso conversar porque não será algo feito de forma autóctone ou os deputados não farão isso por conta própria e eu digo até que é um pouco rebaixar dizer que é só porque eles estão ganhando não é isso não mas há uma inércia natural no poder a inércia do poder é sedutora mas essa inércia não nos comove não pode nos comover esse é o site e nele vocês vão encontrar isso aqui aqui ó por favor clica nesse azul esse é o formulário de coleta de assinaturas quem quiser participar entre no site reformapoliticademocratica.org.br e assine o projeto tem vários campos um deles é o título de eleitor que quase ninguém anda com ele não se preocupem se tiver preenchido por extenso sem abreviaturas e com o nome completo da pessoa a data de nascimento e o nome da mãe e aí assina basta isso porque os demais dados é possível levantar através do site do TSE e nós temos equipes de voluntários lá em Brasília na sede da UAB que levantam quando chega o formulário sem o título de eleitor só não pode abreviar o nome e nem escrever garrancho pra gente poder entender pra ir lá no site e ver qual é o título de eleitor daquela pessoa então quando quem quiser ajudar a acelerar o processo de obtenção das 900 mil assinaturas que ainda faltam nós já temos 600 mil como eu disse precisamos de um milhão e meio pode nos ajudar e aos deputados federais aqui presentes vou aproveitar já que estamos vendendo nosso peixe antecipamos o debate congressual apresentando com 164 subscrições de parlamentares da legislatura passada esse projeto que corre sobre o número 6318 ele foi assinado por parlamentares de todos os partidos e tem defensores em muitos partidos desde pessoas do PSOL como Ronaldo Caiado que publicamente inclusive participou do lançamento desse projeto na CNBB e disse que concorda porque o Brasil tem que se partidarizar e o Brasil não é partidário e nós realmente precisamos de um Brasil partidarizado e pessoas daqui a alguns anos que a gente pergunte quais são os partidos das suas preferências em vez de 71 dizendo que não prefere nenhum nós vamos ver ali talvez 30% sem preferência e os 70% da população dizendo eu prefiro esse eu prefiro aquele eu prefiro esse eu prefiro aquele é isso que nós sonhamos só isso bem doutor Obrigado